Uh, e bem, bem, bem... Olha, esse é meu celular que tá chegando. Bem, bem... Você não precisa ver não, tô brincando. De vez em quando eu te mostro. Vai começar agora. Eu posso bater palmas pra sincronizar o áudio? Pode. Eu não uso palmas pra sincronizar. Tá, como é que a gente inicia? Bem-vindo, ai, chiques! Uh, ah, eu vou ter que fazer uma intro nova pra sua causa. Eu te odeio! Não! Não faz sentido! Sim. O que, eu te odiar? Gente, aqui, gente. Cadê você? Eu tenho um celular, o que eu faço com ele? Como que eu mudo a visão? Tem como, nesse jogo? Zoom. Zoom! Jefferson, vem pra cá! Karma. Tem que... Eu tenho mais cuidado pra onde eu olho. Eu tenho telefone. Tá no Zap, Luiz? Meu telefone tem uma marconha. Combina com o nome. A gente sobreviveu. A gente não tá fazendo nada. Jefferson, vem pra cá! Eu tô aqui, eu tô na sua frente, olha. Tô olhando pra você. Ah, você? Tá, a gente tem que entrar por essa porta aqui e ser feliz. Mano. Eu acho que você tá alto demais. Quatro! Não tem nada aqui, tá vazio. Calma! Olha, Jesus. O outro tá lavando muito. Meu Deus, isso vai ficar aparecendo em 5, 5 minutos. Ai, meu Deus. A gente tem que matar eles? Quê? A gente tem que matar eles? Não. Só sobreviveu o elevador. É. Aquela porra ali é um SCP. Eu gostaria de explicar, mas eu não tô com saco pra explicar o que é um SCP. Mano, isso vai ficar aparecendo o tempo todo? Vai. O quê? Compre. Ah, tem propaganda. Esse jogo é brasileiro. É, não. Não, a piada é toda hora parece propaganda. Ah, sim. Mas é em todos os países isso, Luiz. E aí, beleza. Só a gente não encostar nele que a gente sobrevive. Passou um dentro de você. Mas, como a gente tá gravando, é... Não deu tempo, Luiz. Não deu tempo. Tá, da próxima a gente se mata. Meu Deus, o jogo é espanhol. Arriba! Como que fala isso aí, Jepson? Em quê? Seguinte é piso. Em sete é cinco. Cinco? Quatro. É cinco. Três. Duas. 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 Eu morri, eu faleci. Espera, Jepson, quer ver? Esse é esse... Nossa. Assinado. Você tomou um susto? Ah! Ah, tá. Isso aqui é de um novo jogo de terror. A gente ficou... Que o bicho fica perseguindo a gente. A gente tem que responder de matemática. Aí eu morri. Calma, cara. Isso me lembra do primeiro mapa que eu vi do VanExtreme e do Feromonas. Que eles iam no mais... Ah, meu Deus. Fala aí, galerinha. Que quem fala é o... Tem como ver... Pula pra você ver. Tem como você ver lá o jogo por fora. Como assim ver o jogo? Olha só. Eu pulo e consigo ver... O cara tá me seguindo? Não. Ele tá aí, tá porra. Pra mim não tá tão, credo. Você viu o cara me matando? Ah! Você morreu? Eu morri. O cara me deu uma reguada. Eu não sei se eu deveria falar. Que legal, idêntico ao jogo original. Só que eu lembro que o jogo original também é assim. Eba... Eu sobrevivi? Sobre... Jepson não, coitado. Não apareceu a minha tela. Já estamos aqui de novo. Também não apareceu todo mundo, não. Mas apareceu e você, né? Sim, é assim que funciona. É... Você está com medo, Jepson? Estou vendo você enfiado com a cara na frente. Você fica com a dança, você leva strike? Que? Olha, acho que sua voz não é bonito o suficiente. Dá um strike na gente. Eu nem vi o que é esse andar. Fua, 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 fua. Ah! Morri. Pessoas morreram. Eu estou tentando fechar a propaganda. Assino, assassin... Meu Deus. Assino, assassinado. Ah, o cara ficou lá no... Você fala alegre. O cara ficou lá no elevador. Não. Ganhei demais. Eu fico... Rodrigo, você faleceu também? Não. Eu e uma mulher vão ser os únicos e você ganhar. Morri. Eu entrei no elevador e morri. Ah, porque o bicho ainda está lá dentro. Ah, tá. Então eu vou esperar a sua rodada acabar. E aí, Jepson? Já você trouxe o bicho para cá. O bicho está aqui? Está ali, olha. Ele tinha saído, mas voltou para matar o resto. Deixa eu tirar uma foto dele. E aí, Natalho, o elevador? Tira uma foto. Tem como tirar foto? O que é que é certo? Tá. Eu caio no infinito. Ganhamos! Ah, tá. Eu pensei que tinha morrido. Quando eu falo ganhando, só eu, né? Porque... Eu sou bom. Eu estou no mesmo elevador com vocês? Não tem outras. Já, só estou te ligando. Tem jeito... Como é que faz para colocar a câmera? Isso, o Otávio... I. Thank you. Isso, o Otávio... Falando notícias. Thank you, baby. Como assim? Ah, meu Deus. Uma menina se suicidou. Cadê ela? Não sei lá. Meio que entrou aqui dentro, você depois saiu. Rodrigo, vem para cá. Aqui é machuíro. Você está aí? Tem um Nintendo aqui, ó. Olha aqui. Olha aqui, Rodrigo. Que Slayder? É. Cadê? Nintendo Switch. Ah, que bonitinho. Vamos roubar. Estou morrendo. Rápido, pega o Nintendo Switch. Jefferson, ele está vindo. O cara está vindo. Pega o Nintendo Switch. Não, menina. Menina, cara. Hoje eu estou na mesma corrente. Estou brincando. Você acabou de assumir o meu gesto. Não, mentira. O pessoal está lá em cima do armário. Ficou no rolinho com a binária. Como é que eles conseguiram subir ali? Acabou de assumir o meu gesto. E aí, é isso aí mesmo? É o jeito que você fala, E aí, chega no final do vídeo. Nem sei. Eu devo ficar feliz assim mesmo, quando o vídeo acaba. É Roblox. Ah, eu vou estar na minha frente em questão de pontos. Isso. Tem pontos? Tem. Ah, tá. Quero ser maior de todos. Não vá dormir. Não ter várias a dor de mim. Ah, conheço essa curva e pasta. Meu Deus do céu. Fred Grug. Não, era uma curva e pasta. Ele matou. Eu sou burro, tá bom? Não, não. Apareceu a foto dele. Eu preferi a curva e pasta. Não é pra mim, não apareceu nada. Apareceu a foto dele do primeiro filme. Depois sumiu. Estou tocando a música. Estou só vocês estão vendo a música. Mão atentos? Aham. Estou. Quatro minutos já deu de vídeo. Será que já? Ah, a propaganda é chata. Se a gente clicar pra comprar, será que ele para? Vai continuar, imagina. É igual quando te ligam. Morri. Entrei e morri. Seja muito. Eu não consigo mais entrar. Você tem que ir pra mais do meio. Ah, tá. Morri. E agora vai aparecer a foto? Ih, eu tô vendo seu corpo ali, estirado no chão. O que é isso? Extremes. Eu acho que a foto não tá carregando pra mim. Meu Deus, tem que entrar no gravador. Rápido. Tem que ser muito, 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 muito rápido. Já vai começar outro. Na velocidade, o som. Cortina de montão. Eu não sou teleportado. Também não. Luiz, me leve. Ah, conseguiu. Eu vi meu nome. Pra onde? Ah, o Oni. Ah, eu acho que é um jogo de terror de um toroço roxo. Eu vou lá na frente. Olha o Sonic! Será que dá pra roubar? Não conseguimos switch. Infelizmente. Tu averiguou. Ah, meu Deus! O que, o que, o que? Tem uma porra roxa indo em direção. Ah, me matou. Gente, tá aparecendo imagem de susto pra você. Pra mim não tá aparecendo nada. Às vezes aparece a foto deles. Quer dizer, a única que apareceu até agora é essa aqui, olha. Poxa, eu escuto barulho de sangue, João. Porque eu acho que um desses gritos que a gente escuta é a do Home. Esse boneco do Sonic. O que que tá me matando? É o carinha do Sonic. Ah, não. Ah, meu Deus. Eletrona do elevador. Eletrona do elevador. Ganhei. Ganhei. Eletrona do elevador. Ele me matou. Ele me matou. Ah, ganhei. Nossa, tem muita gente aqui. E aí, Jace? Você morreu? Eu tô tentando voltar pra aí dentro. Nossa, chegou todo... Estranho de olhado, rodando. SCP-137. Não sei qual é o SPC. SPC? Ah, esse de novo? Parece de órgãos mortais, lembra? Não, isso aqui é uma série de que passa, assim, de experimentos, essas coisas. Rápido, gente, tira a selfie. Meu celular tá com espinho. Tem maconha? Eu acho que esse é o SPC que, tipo, vai atrás de você se não tiver ninguém olhando. Todo mundo virando de costas. Eu digo virando de costas. Ah, é? Eu tô na sua tela. Eu vou encostar nele pra ele. Ele continua parado. Encoste, você morre lá. É claro, Lu... É claro, Luiz, que ele tá parado. A gente tem gente olhando pra ele. Tem como jogar alguém ali? Perder? Sei lá. Meu Deus, que você morreu por nada. Eu só queria ver se ia parecer susto. Não vai aparecer imagem de susto pra mim. Ele tá andando um pouquinho. E fazendo... Luiz, vai na Wikipedia e pesquisa o que é o que é isso. Um monte de gente morreu porque tava lá fora do elevador. Eu achei fácil. Por que eu ia no elevador assim? Ah, não, não. Esquece. E é um... Ah, esqueci. É, gravar jogo de terror no Roblox foi a pior ideia que a gente já teve. Por quê? Quer parar? Não, agora eu quero descobrir tudo. Dura vez que tem pizza? Pueblo... Ah, Lambertão! Poxa. Morreu. O elevador de vez em uma zona segura, né? Opa, eu conheço a música. É a música de Lavender Tal, talvez? É a música do Chaves. Onde eu tô? Você tá no teto? Onde é que você tava? Tava no teto, buguei. Ó. Pra próxima. Lavender Tal começou a tocar o buguei. Lavender Tal, um StarClay. Merda, não é mais tempo. Ah, adorei que deixou com os gráficos do primeiro Pokémon. Onde eu tô? 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 Ai, aqui dentro tem sangue, velho. Eu tô te vendo. Não acontece, né, Jefferson? Tô te vendo. Eu tô contigo aqui dentro. Quem é você? É, até que eu tô acostumado com você com a sua skin antiga, sabe? Não com essa... Nem vi o que é. É um cara gritando. Ô, 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 ô. Tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Que bosta é essa? É um SCP. Ah, desculpa, eu não li todos. O cara me atravessou e eu sobrevivi. Quem é que tá aqui? Vai, Jefferson. Corre. Vamos subir essa partilheira. Vamos. Pra gente quebrar. Consegui. O outro cara tá assassinando todo mundo. Vocês estão juntando aí, Peter? Aham. Olha, eles estão tirando foto. Pessoas morrendo. Isso de comprar tá me estressando. Acabou que eu vou comprar isso aqui. Só de raiva, né? É. É isso que eles querem, o sistema. Sério. Ô, Jefferson, olha pra mim rapidão. Você tá ali, ó. Uma bonita. Eu fico girando. Eu fico. Acabou essa diversão. Sobrevivemos. E aí? Sobrevivemos ao SPC. Minha mãe nunca conseguiu. Obrigado pelo nome do vídeo. Sobrevivemos ao SPC. Eu acho que o Pedro tá sentindo frio. Imagininho. Por que o nome dele é isso? Eu devia estar atrás com uma notebook. Ah, meu Deus. O passo de Sonic. Eu ouvi a moeda. Olha a moeda. Anel. Ah, o Sonic ali atrás. Nossa, ele é tão fofinho. Vou dar um abraço nele. Ué, já é pra ser derivado hoje, né? O Sonic em posição de correr, só que ele tá parado. Ele tá brilhando. Ele tá comendo alguém. Eita, 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 eita. Morri. Tá tocando a música do Chapão, acho que do Sonic 3. Não aparece nada pra mim. Luiz, grava você. Deve ser por causa dos gráficos. Ah. Verdade, o Jefferson não deixou dele no mínimo. Apareceu o Sonic quando... Ele tá ali, ó. Você tá vendo? Brilhando. Eu tô. Morri de novo, Ian. Era só subir aqui em cima. Ah, você não viu o Sonic. Poxa, queria tanto ver o Sonic. Ele tá no elevador. É aquela imagem do Sonic com o olho sangrado? É. Eu já vi as tantas vezes. Não sou brilhante de vocês, não. Infeliz. Eu sou feliz. Compra agora. Pô, que negócio chato, né? O pior é que eu acho que esse negócio dá mais de 100 reais. Gente, eu não consigo entrar aí. As pessoas estão pulando do elevador. Tem alguém que pulou igual o Sonic. Ah, de novo. E aí? Tem que ter balde. Careca. Ah, aquele jogo que eu... Ele vai tentar... Aquele cara careca ali, verde, vai tentar matar a gente? É isso? Morri. Poxa, não. Fracassado. Não, não fala se ele não foi. Ele me racinou. Meu Deus. Ele tava no elevador. Run, o Zotape run. Morri. Tá. Eu vou ficar andando e nada vai acontecer. Feijoada. Cadê? É como responder as perguntas do caderno igual o jogo? Não. Você que também é alto, não tá? Não. Tá lá... E aí? Eu já te caio. Isso é muito engraçado. Sumiu? Cada vez que aquele anúncio aparece, fica mais caro. O Robux é para arca. Peraí, só. Agora tá 80. Para mim, tá 79. Para mim, tá 80. Ah, mas é porque eu acho que eu já tenho um Robux. Michael Myers. Eu já ouvi esse nome. Não, você joga o nome Michael Douglas. Não, Michael Myers. Aí, 80 ainda. Meu Deus, ele está correndo de uma forma muito... Eu passei por aí, eu tô vivo, tô vivo, tô vivo, tô vivo. Mas ele tá esfaqueando o seu cu. Não, não, não. Morri. As partes mais íntimas, não, Luiz. Vou subir esse morro, que é o melhor que eu faço. Um ex-escalo falou isso e assim nasceram as favelas. Vou subir nesse morro, é o melhor que eu faço. Tinha um cara que o senhor olhava pra girava que era uma fleca. Oi, Jair, pessoal. Tá me vendo? Tu, o que você tava tendo no topo do Monte Everest? Eu vou aí, calma aí. Vamos brincar de atravessar vocês, você pega o pelo bicho. Vocês enxergam? Não, eu só tô vendo o Jair, porque ele é completamente branco. E aí? Na vida é alta mesmo. No próximo episódio é chique. Porque eu apontei. Ai, glória. Você gostou do final? Você gostou que acabou, quer dizer? Talvez. Então vamos fazer um outro episódio disso. Vamos jogar outro modo de terror.